Um morador de Votoporanga está sofrendo com um câncer raro que atinge principalmente o rosto dele. E ele está pedindo ajuda para conseguir uma prótese de nariz. A gente mandou o Iori Macri até lá para contar essa história e depois, inclusive, eu vou pedir também que você possa ajudar com o que você puder. Vamos ver. O rosto de Ronaldo, de 38 anos, traz mais do que as marcas do tempo. As cicatrizes são resultados de várias cirurgias. Ele tinha apenas 11, quando a pele começou a dar indício de uma doença rara, a xerodemia pigmentosa. Ao longo do tratamento, foram realizados enxetos para recuperar perdas de partes do rosto, como nariz e lábios. Amostras do material retirado foram encaminhadas para exames. O resultado confirmou o diagnóstico de câncer de pele. Assim, hoje no Brasil tem muita gente, né? Mas só que nós somos um sensor esquecido. Nós não somos uma entrada para outras pessoas, não. Falta poder de ajudar a nós. E isso, algumas coisas nós temos, outras não tem. Entendi. Não tem. Se, às vezes, há um toque de saúde, atrás de uma colagenase, não tem. Não tem. Ou você compra ou fica sem usar. Há quatro anos, ele deixou o nordeste do país, para morar em Votuporanga. O tratamento é feito no setor de câncer do Hospital de Base de Rio Preto. Mais do que as dificuldades provocadas pela doença, ele ainda precisa lutar contra o preconceito. Preconceito das pessoas. Que acham assim, que o que eu tenho, pega nele, sabe? Aí você não pode abaixar a cabeça e ficar, o que? Isolado. Exato. Não. Ele conta que precisa de uma prótese de nariz, que tem um custo estimado em quatro mil reais. Falta dinheiro para a compra do acessório. O orçamento de Ronaldo já é pressionado por despesas com medicações. Só a cola da prótese custa trezentos reais. Apesar de jovem, ele é aposentado por conta da doença. Ele sobrevive com salário mínimo e já não consegue aprovação para novos empréstimos. Hoje, só ela mesmo, hoje, o valor dela está custando quase dez mil. Da prótese? Da prótese. Rora cola, né? Que só a cola é trezentos reais. E você tem que usar todo dia essa cola? Todo dia, todos os dias. Entendi. E isso te traz uma... Um conforto, né? Você fica com uma autoestima, você fica sem aquele medo de sair para a rua. Isso, isso. Você já tem muitos empréstimos, você é aposentado. Já, já. Ou seja, não dá mais para fazer. Não, 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 não. Entendi. Aí, a única solução é você pedir ajuda. Sim. Se isso, você não consegue. Ao longo da vida, Ronaldo passou por vários procedimentos cirúrgicos. Mais de duzentos. Eles nunca foram reparadores e sempre buscaram retirar as áreas necrosadas. A xerodemia pigmentosa é uma doença hereditária rara. Atinge uma a cada duzentas mil pessoas. E afeta regiões que ficam expostas ao sol, como a pele e os olhos. O xerodemia pigmentosa é uma doença genética em que o paciente não tem um sistema de reparo do DNA da célula quando essa célula é exposta à radiação ultravioleta. Então, a gente não consegue reparar essa célula. Por isso que você tem uma predisposição mil vezes maior de desenvolvimento de câncer de pele. Todos os tipos de câncer de pele. E o paciente é submetido a inúmeras centenas de cirurgias durante a vida. E cada cirurgia carrega consigo uma cicatriz. Essa cicatriz leva o paciente a uma fase desfigurada, com perda de funcionalidade. Mas o dematologista destaca que é fundamental o mapeamento do histórico familiar antes que os casais optem por ter filhos. Infelizmente, o tratamento é cirúrgico. O que torna inviável a reconstrução das áreas a partir do enxerto de tecidos retirados do próprio paciente. Por isso, existem as próteses. A gente não consegue fazer reconstruções complexas com a pele do próprio paciente. Porque essa pele também está suscetível a surgimento de novos tumores. Então, a questão da prótese, ela visa substituir a perda de um tecido que ocorreu secundário a uma cirurgia. É uma doença sem cura. Vida que segue. Pedir adeus todos os dias. E é a única solução. Olha, é de partir o coração esse caso, né? A gente estava acompanhando aqui, inclusive, a entrevista do Ronaldo, que ficou até com vergonha de muitas vezes mostrar totalmente o rosto. Porque a gente viu que ele precisa dessa prótese para colocar ali no local onde ele tinha o nariz, que infelizmente o câncer foi consumindo, foi se alastrando, como a gente está acompanhando também. É aquilo que mexe não só com a autoestima, né? Porque é uma doença grave. Eu imagino, como ele estava contando para o Yuri, é o preconceito. Você não consegue sair na rua, ir em qualquer local também, porque as pessoas ficam olhando. Nem todo mundo entende que é um caso tão delicado também, como aconteceu com ele. O rosto realmente ficou deformado, como a gente está mostrando aí. Ronaldo, eu desejo aqui de todo o coração que você tenha muita fé. Como ele disse agora, a vida segue. A gente tem que acreditar em Deus, em algo maior na nossa vida. Não perder a esperança jamais. Eu vou pedir até para a nossa produção. A gente estava checando aqui, a Day comentou comigo, a nossa editora-chefe. A gente não conseguiu aqui encontrar um telefone para que você possa ajudar aqui o Ronaldo. A gente vai checar depois. E qualquer coisa, a gente traz novamente esse caso amanhã no nosso Balanço Geral. Com mais informações, um telefone para que você possa ajudar, se você puder. Porque ele está precisando desse atendimento médico clínico, dessa prótese de nariz. Eu não sei quem poderia fornecer. A gente tem o Instituto Nair Pereira também, que é nosso parceiro. Inclusive, eu vou entrar em contato com os profissionais de lá, para saber se é na justiça que a gente buscaria esse atendimento para ele. Ou se algum profissional poderia se disponibilizar também a fazer esse processo. Se tem como ou se não tem, devido às condições dele de saúde. Mas para a gente entender melhor o caso também e ajudar esse rapaz, né? Que está sofrendo tanto com isso. Não é só a autoestima, não é só o rosto que a gente está vendo. Eu acho que é o psicológico, é tudo nesse momento, né? Porque não tem como você ficar bem diante disso tudo, né? Não tem como você... Você tem que manter o pensamento positivo. Mas como que você faz? Se você não receber também um apoio, se você não receber também uma ajuda... Pode deixar um pouquinho mais nas imagens? Se der para a gente colocar em tela cheia também. Porque a gente ficou aqui bem sensibilizado com o caso aí do Ronaldo. O Yuri, inclusive, ouviu um profissional do hospital de base aqui de São José do Rio Preto. Mas como eu disse, a gente precisa tentar encontrar uma maneira, alguém que possa ajudá-lo aqui nesse setor médico de um tratamento melhor também nessa luta contra esse câncer, né? E eu acho que o principal é como ele disse. Essa prótese de nariz, algo que seja feito, não sei, uma plástica também, nesse momento, para que ele possa voltar com o rosto normal. Para que ele possa ter uma vida, né? Sair nas ruas, conviver socialmente com outras pessoas também. É de partir o nosso coração. E às vezes você que está em casa reclama de tanta coisa na sua vida, né? Já parou para pensar? Que você reclama de tanta coisa todos os dias. E esse rapaz aí tentando lutar contra o câncer, nessas condições que a gente está mostrando, sem perder a fé, né? E isso vale até como um exemplo para a nossa vida. Ó, o telefone apareceu aí na tela agora. É o WhatsApp do Ronaldo. Se você quiser só ligar e dar uma palavra de apoio também, ou se você puder ajudar, se você conhece algum profissional, você que é médico, você que é de alguma clínica, você que esteja nos acompanhando, você que é advogado também, você que saiba aí o caminho para a gente buscar na justiça algo que seja feito por esse rapaz. Porque não é só mostrar a reportagem aqui, não. A gente tem que buscar uma solução realmente. E eu vou pedir para a nossa equipe continuar em cima desse caso, porque é muito delicado. Eu acho que eu, na minha profissão aqui, é um dos casos mais delicados que eu vi já de câncer assim no rosto. Então, a ajuda aqui para o Ronaldo é o 17-9-9-6-7-6-78-19, 17-9-9-6-7-6-78-19. Ronaldo, a gente vai procurar te ajudar. Confia aqui na nossa equipe, que a gente vai continuar no seu caso, tá bom? Então, a gente vai procurar te ajudar.